Fala pessoal, aqui é o Chaps e estamos de volta com mais Castelo da Vânia As pinturas ruinescas Das ruínas Ruinosas Que roem Não sei se eu gostei muito porque eu dou alcance, né? Tipo, não tem um alcance muito agradável pra mim, né? Mas Aqui ó, aqui ó, tá dando sopapinhas Tipo, sopapinhas, entendeu? Só nos sopapinhas aqui, entendeu? Aqui eu tô... Oh meu Deus, vou morrer Entendeu? Eu acho que eu vou voltar pro meu machadão 24 de dano E eu vou voltar pra salvar também Porque eu quase morri com aquele inimigo básico Número 2 Aí Inimigo básico, que bom que o senhor seguiu, só tira um aqui Inimigo básico número 2 quase me matou Vamos salvar de novo Porque a gente matou pelo menos um, né? Então já ganhou a experiência dele, mas Complicado isso aí, hein? Vamos tentar agora desta forma Vamos Aumentou o ataque Vamos ver quanto que vai demorar pra... Ih, rapaz Esse estritão não tava aqui antes, hein? Esse estritão não tava aqui antes não, hein? Ué? Mudou? Ah, o bicho sumiu Ok Eu aceito Aceito Com muito agrado Meu currido, pega esse sen... Ai, pega esse senzão Que isso? Eu aceito de muito agrado Ih, não tem aquele bicho aqui Entendeu? Também tem você agora É Mais ou menos Será que alguma chance Ou era Certeiro mesmo? Poxa, alguém me derrubou Um meninhi Ó, aumenta esse ataque e fica Aumenta esse ataque e fica Facilita a nossa vida Aumentar a força Não vamos esquecer E aí, beleza, senhor? Então, aí, ó Com dois... Dois ritos e o homem invisível Se desinvisivisivisa Entendeu? Opa O que é isso que fez? Não fez nada aqui, não? Não fez nada aqui, não? Tô meio Paranoico já Meio paranoico Oxe, pra onde tá indo essa... Pronto, tá indo, doido Pronto, eu tava indo Tá indo a magia dela Que eu não entendi Tá pro nada ali Doideira é essa, rapaz Ai Boa, nega Sai Vai, magia Boa, garota Nossa, agora Essa magia Se acertou bonitamente, hein Sai Opa Olha A estrela do mar Ponto de interrogação Ok, então, né Estrela do mar O que é isso? Estrela do mar Uma estrela do mar Estrela do mar Ah Ok Estrela do mar Tá bom Vai entender, né Ah Ah Se lasque Ai Bodega Ah Pula Isso Pula pra cá Ih Pula pra cá Ah Pra lá parece que é um caminho sem saída Então vamos pra cá primeiro Ah Mais de vocês Aumenta ataque Quanto que esses bichos dão de XP Oito Ah Oi Um chicote Bandana Bandana Uh Aumenta coisas boas Bandana Bandanas são legais Ok Por enquanto na calmaria Dos esgostos do castelo Olá Olá E Oi Presas de gelo, invoca um pilar Tem coisa aqui Acho que aqui tem coisa Lembro deste Com mais um Max PM agora Sensacional, por enquanto não perdemos nada Do caminho Só perdi meu ataque, né Que não tá mais grande Aí, galetinho Ah Ih Opa, eu vejo Eu vejo com o meu olhinho Algo Engraçadinho Pra mim, chapa de co... Pera, eu já tinha isso Eu acho que Eu acho que isso aqui É, isso aqui dropou de alguém Ah Ô menina, vem pra cá Doida Boa, garoto Essas plataformas que ficam rodando Ah, putega Essas plataformas que ficam rodando Plataformas que ficam rodando Eu disse Ah Oi Ah, sai daqui Socorro Tá Tá E já caiu meu Meu dano de novo Ah Mais um caminho Ah, a gente passou Lindamente Pular a grande escadaria Ok Estamos na grande escadaria Com mais um Arqueiro Só pra nos Ah Encontrar Ah Nada demais Eu gosto dessa música também Oi Ah, eu sabia cedo ou tarde Que apareciam crianças Que irritam e pôr perante ao meu mestre Que irritam Que queriam E pôr perante ao meu mestre Ele está coberto de magia negra Já li sobre ele Eterna serva de Drácula A morte Drácula não é mais meu senhor Desse castelo Não é mais o senhor desse castelo Por que você está aqui? Ah, pera Eu confundi as vozes Ora Que afirmação mais tola Esse castelo sempre Perdecerá a melhor de Drácula A ele E a mais ninguém Entendo Você se aliou a Browner Por que você está pensando Em ressuscitar Drácula Não é mesmo? Browner De quem que isso tudo está falando? Ora pois A morte portuguesa agora Pai de fingir o que não sabe Agora vai ser a morte portuguesa daqui A gente já sabe Que o atual mestre de castelo É um vampiro Que se chama Browner Vampiro ora pois Mesmo com meu poder Eu não consigo fazer Não consigo sentir Creio que estive adormecido Por tempo demais Não me diga que você não sabia Bem não interessa Você está ligado à Drácula De qualquer forma Isso faz você de breve inimigo Ah Tu não és Tu não és Pare para mim Ora pois Teu pai Teu pai era muito mais forte Que eu e tu E agora está morto Não me compare ao meu pai Acalme-se Jonathan Você não pode derrotá-lo Sem uma estratégia Oh E tu ainda está Serpreendido A uma criança dessas Me desculpe Me desculpe Charlotte Sempre que alguém fala Do meu pai Eu perco a cabeça Não tem problema Não foi de noite por dia Que você passou a odiar seu pai Não me diga Mas me diga Qual o sentido De ficar com raiva De alguém Que nem está mais entre nós É justamente por causa dele Que não está Não está mais vivo Horace Ele morreu Quando eu mais precisava dele Ouça Meu pai só me ensinou O básico sobre lutar Mas aí Então Ele teve a brilhante ideia De acabar morto Deixando para mim A herança do chicote Esse chicote Que nem posso usar Ele Ele sempre foi egoísta demais Talvez haja uma razão E você tem que entender Qual é a razão Exatamente Sem o poder de chicote Talvez Mas agora Drácula Esta presa a ressuscitar E eu não posso nem usar O poder que já deveria ter É Tipo isso Até o meu pai Podia usar esse poder É verdade Mas Chega dessa conversa Sobre o meu pai Falar disso Não vai mudar nada Vamos indo Se a morte aparecer Então talvez Drácula Esteja por perto Sim Você tem razão Ok Então temos Dona Morte E aí Espera E aí Não sei se há Um modo de comemoração Mas É Isso aí O que tem pra cá Oi Damas Persefonis Ok Mais uma Persefonis Aqui Com licença Obrigado Persefonis de Aspirador de pó Ok Mas é que a gente Está meio que juntando Uma Persefonis Pronta para a batalha Essa quase conseguiu Me chutar Quase E aqui nós temos Um caminho Que eu não Alcanço E aqui nós temos Uma porta Que leva para aquela parte Que eu não podia É que eu não Eu não Não empurro Ok Temos um Teleporte Será que é bom Eu falar com Com o menino Porque o Drácula Apareceu aqui Já dei uns Acelerômetros Aqui Porque eu já Não tenho muito O que fazer Aqui nessa parte Aqui Só aumentar o ataque Ajuda Persefonis Aspirador de pó Beleza Você também Com licença Obrigado Será que o menino Sabe de alguma coisa Vamos falar com Vamos voltar lá Talvez comprar Alguma coisa A gente ganhou Dinheiros Então vamos lá Dar aquela acelerada Marota Só para falar Com o menino Logo E aí Você tem alguma Morte Está aqui Não Não tem Nada para me dizer Porque a morte Está aqui Ok Então Vamos voltar Então para lá Ok Então Desculpa aí Por atrapalhar O seu Sono Eu acho Não sei Você é um Fantasma Você dorme Não sei Mas pelo menos A gente já tirou Isso aqui Da nossa consciência Não eu ia ficar Ah Será que ele tem Alguma informação útil Mas aparentemente Não tem Não A mais de vocês Nossa Satisfação Level Up Esses Level Up Sempre são satisfatórios Não é mesmo? A música sempre É boa E aí Já temos uma Uh Don Quixote Ok Senhor Don Quixote Don Quixote Don Quixote Isso é um cavalo Da bagaça Meu Deus Eu vou Eu acho que agora Deixa eu ver Start Aqui para o Gelo Talvez 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 vai dar certo Primeiramente vamos matar esse bichinho Vamos matar esse bichinho É Dois ataques dela Está dando certo Vamos com ela agora um pouco Porque temos um chefe Senhoras e senhores Mais um chefe para nós É o senhor Caldeirão Caldeirão do Hulk Aqui Ah Não era esse que eu queria Era o Agulhas Exatamente Senhor Caldeirão do Hulk Ok Eu ia fazer isso Que aparentemente Né Eu ia fazer isso É Tira um dano Considerável Até Ah Tira um dano Levemente considerável Vamos lá Caldeirão do Hulk Tome 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 Enquanto o menino ali Fica só destruindo as Ai Só destruindo as As magias Vamos lá Senhor Caldeirão do Hulk Ah Você ficou pulado errado Caldeirão do Hulk Meu Deus Essa batalha está meio Está meio devagar Socorro É uma batalha Meio devagarzinha Né Então vamos trocar Para ele Vai Está meio De Muito devagar Para o Ghost E aí Vai ficar só fazendo isso É Aventou o ataque um pouco Lembro que esse bicho Era meio Era meio Era meio Chatinho Mas tipo Ele não está fazendo Muita coisa Né Tipo Ele não está fazendo Muita coisa A menina está Está se dando bem Ali Você vai Faz isso Sei 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 Não sei Para falar a verdade Como Como sentir Neste momento Como estou me sentindo Neste momento E nem isso Você acertou direito Você tem que ficar atacando Que nem doido Chefe esquisito Mas tudo bem Como assim Isso foi roubo Na cara dura Roubo Beleza Beleza Foi roubo Tá Digníssimo roubo Ganhei level up Porque eu não matei Esses caras Não né Quanto que falta Ah mil ainda Vocês viram esse roubo Eu vi esse roubo Foi um roubo Muito roubado Muito roubado Isso dá alguma coisa Não é nada Foi muito roubado Esse roubo Esse foi muito roubado Meu Deus Não Sério Sério Ai caramba Que roubo Roubado Mais roubado Rouboso Da roubalheira Da roubalheira Ah Sai Roubado Muito roubado Não sei se atacar A bagaça aqui Tem algum efeito Eu acho que não Mas Sei lá Ô bodega Foi assim que eu Ganhei E perdi Da outra vez Parece que agora Tá pior Rapaz Parece que tá pior É Oxe Oxe Olha que legal Ganhei o bumerang Esse menino Que eu tentei matar Agora Vou salvar Eu ganhei o bumerang Eu vou salvar Salvar Só falta ganhar Agora o arco Esse menino aqui Vou ganhar Ah não Vou ganhar Oxe Sai Tá Fui roubado Na cara dura Tudo bem Tá bom então Vai Aparece aí Filhote Meu Deus Aparece aí Filhote Meu Deus O que ele faz Dá as bolota Dele Não sei se eu entendi Muito bem Qual que é A bagaça Tem relâmpago Saco Isso faz o que Exatamente Ah Interessante Eu ia ter usado Isso Antes Eu acho que Eu que destruo A bolotinha Na verdade O ataque E aí se torna É É Acabei de atacar A bolota Ali E fez O resto Tipo Não vou atacar Agora Espera Ataca agora É E aí quando ele Aparecer de novo Eu dou o relâmpago Sacro Na cara Dele Exatamente Não ataca A bolota Que ele ataca É uma boa ideia Ok Aumentou o ataque Aparece aí Filhote Meu Deus Vai Aparece aí Apareceu Isso aí Muito bonito Senhor Ok Tá Dá pra levar De um modo Menos Estúpido Que nem foi O que eu fiz Outra vez Dá pra levar De um modo Menos Estúpido Obrigado Senhor Modo Menos Estúpido Muito obrigado Acabou Ah não Tinha que tinha acabado A bateria do meu celular Não acabou não Ah Modo Menos Estúpido Senhoras e senhores Tem um save Logo aqui Então eu vou continuar Que isso Pulo duplo E aí Temos um pulo duplo Agora Literalmente um pulo duplo No caso Um falso pulo duplo Ah Parciana Parciana 23 Uma vara com a lâmina Fixa na ponta Ah Uma lança Será que é bom? Vamos ver Ah É mais rápido Que o outro Tem um ângulo menor? Tem um ângulo menor Mas é mais rápido Que o outro Deixa eu ver Ah Eu poderia vir aqui em cima E já pegar um negócio Acho que eu vou fazer Na verdade Nossa Vai nos facilitar A vida um pouco Eu acho Deixa eu ver O que tem pra cá Eu lembro que tem uma parte Que a gente não Consegue ir Ou não Pega aí Onde é que eu tô? Já me perdi Ah Oi Eu acho que aquela é a parte Que a gente não vai agora Eu acho que é Como que eu tô? Que eu já me perdi Ah tá Ok Pega aí Consigo te matar? Não consigo Isso é 20 Ah Dá de boa Ixi Ixi Dá de boa Achei que eu fiquei Fiquei levemente assustado Com o seu tamanho Mas não é nada Tamanho não é Ih rapaz Que bicho é esse? Atira Ah Tem coisa aqui só Ok Só dá na cabeça Uh Isso é uma parede quebrava também Ganhei um óculos protetor Óculos protetor Protege ela Até Vamos lá Ah Combinação de ataque Acha dupla Que? Esse eu não conheço Tudo bem Tudo bem Se diz que é um ataque É um ataque né Quem sou eu Quem sou eu Pra discordar do ataque Ih Quem sou eu Pra discordar De um ataque Na minha azul Qual ataque Eu tô aqui Ah o light Ah Ótimo Contra esse bicho Pra falar a verdade Ele me dropou alguma coisa Olá Chapa de ferro Chapa de ferro Aumenta Baixa a minha sorte Ah Ananananananananana Eu tô vendo meu mapa Eu acho que não é pra eu subir agora Mas eu tô curioso Pra ver até onde eu consigo subir Mas eu acho que não é uma boa eu subir agora Então vamos descer mesmo Porque nosso próximo Nosso próximo local está aqui Pra baixo Está aqui Pã 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 Aqui é onde cai Quebra as coisas né Eu acho Sai Sai Ai Até doeu um pouquinho Ah Perneiras de aço Aumenta defesa Aqui cai algumas coisas Só pra ver se não tem coisa pra lá Só pra ver se não tem coisa pra cá né Além disso Nada aqui quebra Caramba Pã 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 Olá Ô menina Vem pra baixo aqui Ô fia Vem meu Deus Tem você Ah Quase Um véu de freira Ah meu Deus Sai Ah Tá bom Matei mas ele Morreu Então Broche Diabalê Tá Véu de freira Pra menina Primeiro Na cabeça né Véu de freira O que que eu ganhei aqui dele Foi um Ah Broche Ah ok Um broche Um broche Tem mais alguma coisa aqui Eu acho que talvez Talvez Tem alguma coisa aqui sim Tem não Tem sim Tem não Tem só uma Opa Ah Roupão de banho Tudo que eu precisava Roupão de banho Pega É pra É pra ela Ah Aumenta Ela está com o roupão de banho nesse momento Beleza Posso aceitar isso né Por que não né O save Ok E aqui a gente encerra nossa próxima Nossa aventura por aqui No próximo episódio Nós vamos pra uma próxima área Senhoras e senhores Então eu vejo vocês lá Obrigado por assistirem Valeu Falou Tchau Tchau Tchau